A Joana olhou para a sucessão que segue. 0, 3, 8, 15, 24 e 35. E continua, suponho, a julgar pelas reticências. Observou que os números eram sempre 1 menos o quadrado do número. 0 é menos 1 do que 1, que é o quadrado do número 1. 3 é menos 1 do que 4. 8 é menos 1 do que 9. 9, 15 é menos 1 do que 16. É verdade, são todos números ao quadrado menos 1. E conjeturou que o eniésimo número seria n ao quadrado menos 1. Conjeturar. Parece uma palavra muito complicada. Quando alguém faz uma conjetura, está basicamente a fazer uma afirmação ou proposição cuja veracidade é provável, a dizer algo aceitável, mas não tem a certeza de que seja verdade. Ela conjeturou que o eniésimo número seria n ao quadrado menos 1. Podemos dizer que isto é uma conjetura e não uma afirmação 100% verdadeira, porque não sabemos se este padrão continua. Ela parte desse pressuposto, a partir do padrão que observou até aqui e generalizou. Parte do princípio de que vai continuar. No entanto, não sabemos se isso é verdade. Não sabemos se vai, de facto, continuar. Se calhar o número seguinte não é 48, como seria de esperar. Poderia ser um número esquisito qualquer, pode ser 2 ou 500. Se fosse o caso, a conjetura não estaria certa. Porém, com base nos indícios que temos até aqui, parece perfeitamente aceitável assumir que este padrão se irá manter. Então, a Joana conjeturou que o eniésimo número seria n ao quadrado menos 1. É perfeitamente aceitável. Agora, terá a Joana usado um raciocínio indutivo? Raciocínio indutivo? Sim, usou o raciocínio indutivo. É isso mesmo. Vemos um padrão. Neste caso, cada termo desta sucessão, no caso do terceiro termo, temos 3 ao quadrado menos 1. No quarto, temos 4 ao quadrado menos 1. No quinto, 5 ao quadrado menos 1. Ela viu um padrão e generalizou. Assumiu, ou conjeturou, que o eniésimo termo seria n ao quadrado menos 1. O raciocínio indutivo é esse mesmo. Não temos a certeza de estar certos. Não temos 100% a certeza de que é verdade, de que o eniésimo número será de facto n ao quadrado menos 1. Mas, com base no padrão, observado até aqui, é algo perfeitamente aceitável de induzir. É algo perfeitamente aceitável de induzir.